Não, a história do rock tá do meu lado. Vamos lá, vamos ver quem acerta. Quem é que chama mais atenção nos Rolling Stones? No YouTube. O vocalista. Ô Alex, desculpa, cara. Mas agora você vai querer eu dizer o quê? Que porque você é o vocalista, você é o líder da banda também? Cara, desculpa, mas tem um bando de banda que não precisa disso pra fazer sucesso. A nossa banda não precisa disso. Ô, 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 parou. Olha só, essa discussão aí não vai levar a lugar nenhum. Vou parar por aqui. Ah, pelo amor de Deus, isso aí é a gozação do Alex. O cara não é nem líder de ranking de pegação de mulher quanto mais de banda. Não tô no teu ranking, mas se eu sair a quadribanda acaba. Não, Alex. Se você sair a quadribanda comemora é diferente. Fica na tua ilha, filhote de coelhinha. Pera, 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 pera. Se liga, vai. Se o vocalista... Se o vocalista zinho. Se liga, cara. Calma, cai. Eu vou te destruí. Cara, calma. Qual foi, galera? Filhão, presta atenção. A banda com o líder ou não, A próxima vez que você falar da mãe do Caio, eu quebro a tua cara. Não se gostou, não. Ah, pronto. Pronto, agora fechou. Metade da banda foi embora e eu nem terminei de passar a agenda de shows. Olha aqui, olha. Peraí, Peralta. Depois disso tudo ainda tem mais? Não, assim a gente vai perder muita aula. Ué, quem mandou fazer parte da banda? Sucesso tem preço, tem preço. Pois é. Pelo visto, a conta já chegou, né? Luciano, e aí, rapaz, tudo bem? Mais ou menos, seu João. Mas a saúde, tudo bem, né? Não, a saúde, graças a Deus, tá tudo bem. Porque agora os problemas são outros. Que problemas, rapaz? Depois do que você passou, você tem que comemorar o resto da sua vida. Você nasceu de novo, cara. Nossa, também não sabia que tava tão desenganado assim. Não, desenganado é exagero, mas você deu sorte, viu? E o Calasar, infelizmente, ainda mata. Especialmente nas regiões sem muita informação. Não, é tão bravo assim. Você não precisa ter uma ideia. Uma vez eu tava viajando pelo interior. Me deparei com uma família. Ai, eu ainda tô com uma velhinha do seu armadinho, sabia? Ele tá todo envergonhado só porque ele não é sarado com esse menino. Pelo menos o seu namorado tem vergonha. Não deu nem isso. Ué? E por que que o Luciano ia ter vergonha? Eu, hein? Ele é todo saradinho. Não é isso que eu tô falando, armadinho. É, até porque, pelo menos nessa parte, eu não posso reclamar, né? Ele é perfeitinho. Ai, nossa, você tá falando de um jeito. Aconteceu alguma coisa com o Luciano? Ai, amiga, sei lá, sabe? Eu acho que sim. O Luciano não tem ambição. Ele não quer evoluir, melhorar, sabe? Ele é muito acomodado. Ué, ué, tem gente que é assim mesmo. Mas não devia. O Fernandinho, por exemplo. Ele malha pro corpo ficar melhor. Né? Eu só não sei de que jeito, né, amiga? Porque ele é tão magrinho, tá? Isso ele é mesmo. Aliás, eu nunca entendi como é que você conseguiu trocar o gato do Alex pelo nerd do Fernandinho. Ué, simples, né? Aparência não é tudo, meu tio. Ah, mas é quase tudo. Tanto que o Fernandinho tá bolado. Ai, tadinho do meu tchutchuquinho. Queria até poder ajudar. Pelo menos o seu namorado aceita ajuda. Agora o Luciano. Ai, amiga, eu não sei, viu? Caiu. Caiu, preciso falar com você. Me solta, me solta. Que parte do não olha mais na minha cara e você não entendeu? Olha só, Caiu. Eu admito que eu pisei na bola com você, tá? Mas não foi de propósito. Eu não queria te prejudicar. O que que era aquilo, então? Era uma comemoração da parte com a tardia, com a minha mãe de coelhinha. E vocês, tuas, quem estão vocês? Calma. Vai embora, não conheça essas garotas. Por que estão olhando? Calma, Caiu. Olha, o meu único erro foi não ter visto o que tinha naquela câmera antes. Você não queria detonar a minha mãe? Queria. Queria e detonei. Pois é. Por telefone, mas detonei. E não me arrependo. Eu tava tentando te proteger. Me proteger de quem? Da minha mãe? Tem que me proteger de você, que é sonsa, traíra, falsa. Fica fingindo que é santinha. Todo mundo nesse colégio acha que você é santinha, mas você não é. O que que é? Você tá querendo jogar pra cima de alguém, é isso? É. Então pode me culpar. Me acusa, Caiu. Fui eu que gravei, fui eu que editei aquele vídeo. Deixa eu ver. Fui eu também que pedi pra sua santa mãezinha usar aquela roupa. Foi tudo eu que... Marina, lava essa tua boca pra falar da minha mãe, tá? Você acha o que que é melhor que ela? Eu não acho, não. Eu tenho certeza. Qualquer um, né? Vai ter troco, garota. Não vai ficar de graça, não. Porque é teu, tá guardado.